Depois de muito tempo sem um biópsia-história aqui no canal, finalmente nós estamos voltando com esse quadro hoje para falar do Descobrimento do Brasil. Seguindo a mesma estrutura, parte 1, resumo rápido, parte 2, a explicação do resumo, e a parte 3, a parte politicamente incorreta, vamos dar início então à história do Descobrimento do Brasil. Em resumo, podemos dizer que o Descobrimento do Brasil, acontecido no dia 22 de abril de 1500, se baseou numa tentativa de Portugal ampliar os seus territórios ultramarinos e estabelecer uma nova rota em direção às Índias. Graças a essa tentativa de estabelecer uma rota em direção às Índias para alcançar as especiarias, Portugal, que era dotado de uma grande marinha, conseguiu finalmente descobrir ou achar o Brasil e aqui iniciar um processo de colonização e exploração. E é em volta deste eixo temático que se baseará a nossa aula aqui. Antes de começar essa parte 2, eu gostaria de fazer dois pedidos de desculpas. O primeiro é que a minha voz está falhando aqui, acho que vocês podem perceber que eu estou um pouco rouco. E o segundo pedido de desculpas é que nós estamos trabalhando nesse momento com um equipamento novo, no qual eu ainda estou aprendendo a mexer, então volta e meia acontece de sair um vídeo com áudio um pouco estranho, mas aí é até a gente conseguir pegar a mão. Antes da gente começar a contar nessa parte 2 aqui, a história da busca de Portugal por especiarias e etc, etc, eu creio que seja importante a gente contar um pouco da história de formação de Portugal, porque entender por que Portugal foi o país que descobriu o Brasil e que mais tarde o colonizou é uma história que está inerentemente ligada à própria história do povo português. Então vale lembrar o seguinte, a Península Ibérica, aquela porção de terra na Europa no qual está localizado Portugal e Espanha, aquela porção de terra durante muitas décadas foi dominada pelos muçulmanos, durante o que nós chamamos de invasão muçulmana que aconteceu ali por volta do século VIII, começou por volta do ano de 1717, 1718, quando os muçulmanos, atravessando o Estreito de Gibraltar, invadiram e tomaram posse de praticamente a Península Ibérica inteira e ficou em posse deles durante muitas décadas. Acontece que depois, mais tarde na história, começou um processo de reconquista da Península Ibérica. Então a Península Ibérica que estava sobre controle muçulmano, que era cristã, havia se tornado muçulmana, agora iria voltar a ser cristã durante um processo de reconquista que foi feito ao longo de vários séculos. Começou por volta do século IX, mas só vai se concluir em definitivo no século XV. Durante esses séculos de reconquista, ordens de cavaleiros foram empregadas nas batalhas contra os muçulmanos. Dentre essas ordens, haviam várias ordens religiosas, ordens católicas e também militares, ordens de cavaleiros, que haviam lutado nas cruzadas. Portanto, o movimento de reconquista da Península Ibérica é um movimento que compõe também toda a grande campanha das cruzadas. As cruzadas tinham o objetivo de conquistar a Terra Santa, mas também de reconquistar exatamente a Península Ibérica. Com este movimento de reconquista da Península Ibérica, começaram a ser estabelecidos ali na região da Península uma série de reinos que estavam intimamente atrelados a figuras religiosas e figuras de ordens de cavalaria, principalmente a ordem templária e ordens extremamente parecidas, até mesmo ligadas à ordem dos cavaleiros templários. Os templários eram uma ordem, como vocês sabem, que lutou nas cruzadas, ainda farei um vídeo só sobre cruzadas, mas foi uma ordem de cavaleiros que lutou nas cruzadas, cujo objetivo era defender a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo e, além disso, espalhar a fé católica pelo mundo. Este era o objetivo dos cruzados. E este objetivo, este sentimento, este espírito missionário, guerreiro, é um espírito que vai guiar o povo português mais tarde, mas aí não vou dar spoilers da continuação do vídeo por enquanto, vamos ir por partes. Os templários e tantas outras ordens de cavalaria começaram a movimentação de reconquista das terras islâmicas e, com esse processo de reconquista, você teve ali exatamente o estabelecimento do reino de Portugal. Então, Portugal é um reino que vai surgir não pela união de senhores feudais, mas sim por uma ordem de cavalaria que coroou um rei e esse rei fundou o reino de Portugal. E exatamente pelo fato de que Portugal surgiu por uma ordem de cavalaria, surgiu por causa da reconquista, que Portugal pulou, vamos dizer assim, a etapa feudal e se tornou o primeiro estado moderno no Ocidente. Portugal não passou pelo feudalismo, e também outra característica importante que vai acarretar ali mais tarde nas grandes navegações e no descobrimento do Brasil. Eles eram extremamente atrelados, primeiro, à religião e, segundo, a estas ordens de cavalaria templárias. Este reino de Portugal, que não havia passado pelo processo feudal e já começou no processo mais mercantilista, com uma grande aliança entre a nobreza e a burguesia, se tornou rapidamente um reino extremamente rico. E sendo este um reino extremamente rico, ele era um reino que buscava a expansão do seu império, tanto para fins econômicos, quanto para fins de conversão religiosa e pregação da fé católica pelo mundo. Então, são esses dois os grandes limiares ali do reino de Portugal. E, exatamente por Portugal ter essa grande aliança entre a nobreza e a burguesia, ter este acúmulo de capital, ele logo estabeleceu fortes laços comerciais com as chamadas repúblicas mercantilistas, que eram algumas repúblicas, não república no sentido atual, mas república no sentido mais oligárquico. Então, Portugal estabeleceu comércio com essas repúblicas, que tinham conexões com o Oriente, e começou a comercializar com elas especiarias. Vale destacar as repúblicas de Gênova e Veneza. Não são as únicas, mas são as duas das principais repúblicas mercantilistas. Acontece que estas repúblicas mercantilistas faziam um comércio com o Oriente exatamente através da fronteira que era estabelecida pelo Império Bizantino, ou Império Romano Oriental, e principalmente pela cidade de Constantinopla. Constantinopla, caso você não se lembre, fica exatamente na divisa entre a Europa e a Ásia. É o ponto de conexão destes dois continentes. É exatamente o estreito que fecha o mar Mediterrâneo a leste. Este ponto de conexão, era por este ponto de conexão, que as especiarias e outros produtos escoavam do Oriente pelo mar Mediterrâneo até chegar nos países ibéricos, Portugal e Espanha. Acontece que no ano de 1453, é o ano que marca o fim da Idade Média, Constantinopla cai nas mãos dos otomanos, dos turco-otomanos, do Império Otomano. E o Império Otomano, que era o Império Muçulmano, exatamente como uma das suas primeiras atitudes, fecha o comércio com o Ocidente. Então, aquela conexão que havia antes entre o Ocidente e o Oriente, que era estabelecida exatamente pelo Império Bizantino, agora não existe mais, porque sequer existe o Império Bizantino. Logo, o comércio que era feito através do Mediterrâneo se enfraquece, pois a leste você tem agora os muçulmanos, tendo o controle, e a oeste você tem os cristãos, não é mais todo mundo cristão naquela região. Então, numa tentativa de estabelecer o comércio de especiarias e também de espalhar a fé cristã pelo mundo, que são os dois grandes limiares do Império Português, são iniciadas as grandes navegações. Portugal, que era um povo extremamente guerreiro, que ainda tinha grande parte do sentimento dos cavaleiros templários, era um país que tinha esta ânsia de descobrimento, esta ânsia de expansão. Isso fazia parte da cultura guerreira do povo português. Como expandir, territorialmente era uma coisa complicada, afinal ele fazia fronteira apenas ali com a Espanha, que era uma aliada, não tinha como ele fazer essa expansão, ele começa então a se expandir pelo mar. Então, por volta de 1415, um pouco antes da queda de Constantinopla, Portugal começa um processo de expansão pela África, e é um processo que vai durar aí essas grandes navegações pelo menos 80 anos. Então ele começa anexando determinadas ilhas pequenas que tinha ali ao redor de Portugal, começa a pegar territórios no Marrocos, e aí que tem a grande história do rei Dom Sebastião, que sumiu numa dessas batalhas aí no Marrocos. Enfim, então Portugal começa toda essa expansão ali pelas costas africanas, para tentar chegar às Índias. Afinal, o comércio que antes era estabelecido por terra com as Índias, havia sido interrompido pelo Império Otomano, agora era necessário fazer o comércio por mar. E fazer o comércio por mar exigia exatamente contornar a África para poder chegar às Índias. Vale lembrar que Índias não se refere exatamente à Índia, ao país Índia, mas sim a todo aquele território que está ao Oriente. Índias era tudo aquilo que estava ao Oriente. Então, fazer esta rota ligando Portugal até as Índias, era uma maneira de, primeiro, conseguir especiarias, sem precisar passar por terra no Império Otomano, que agora era impossível, sem precisar depender das repúblicas italianas, e também era uma maneira daqueles resquícios de templários, daquelas ordens de cavalaria espalharem o cristianismo pelo mundo. Portugal começa todo esse processo das grandes navegações tentando estabelecer exatamente rotas seguras de Portugal às Índias. E o grande nome que conseguiu estabelecer essa conexão entre Portugal e as Índias, que conseguiu encontrar um novo meio de conseguir as especiarias, dessa vez pelo mar, foi exatamente Vasco da Gama. Foi o primeiro navegador que conseguiu fazer essa viagem, e que, até aquela época, era a maior viagem feita por um homem a barco no mundo. Com grande eficiência e por um custo muito menor, Portugal conseguiu exatamente estabelecer esse comércio com as Índias. Ele tinha grandes condições para poder financiar as grandes navegações, afinal, Portugal não estava em guerra com ninguém por terra, então ele não tinha guerra com a Espanha, por exemplo, que era o seu único vizinho. Ele tinha recursos para isso, então, como nós falamos, o acúmulo de capital. Ele tinha uma localização privilegiada, porque o Portugal fica ali na Beirola, com o Oceano Atlântico, e mais ainda, ele tinha os conhecimentos necessários para conseguir fazer as navegações, as grandes navegações. Pois, exatamente por causa dessa afinidade com algumas repúblicas italianas, o tráfico de navegadores era muito grande. E esses navegadores italianos, que eram navegadores extremamente experientes, faziam contato com navegadores portugueses. Um dos príncipes de Portugal, se eu não me engano, Dom Henrique, era um grande navegador que tinha grande interesse, exatamente, pela expansão marítima portuguesa. Então, Portugal também tinha o seu interesse, vamos dizer assim, tecnológico, seu interesse intelectual, de aprimorar as técnicas de navegação e testar essas técnicas na prática no mar. Desse modo, então, Portugal, forçado por causa do bloqueio feito pelos otomanos, e com tudo aquilo que ele tinha disponível, conhecimento, recursos, incentivo, vontade, até a própria religiosidade deles, ele começa esse movimento das grandes navegações. Esses foram os impulsos para Portugal começar as grandes navegações, mas essas grandes navegações, a primeiro momento, elas estavam focadas em exatamente estabelecer uma conexão entre a Península Ibérica e entre as Índias. E, desse modo, Portugal estabelece, consegue estabelecer esse contato com o Vasco da Gama. No entanto, paralelamente a isso, nós temos um indivíduo chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um navegador que pertencia à coroa espanhola, financiado pela rainha Isabel de Castela, rainha católica. Ele conseguiu atravessar o Atlântico e descobrir as Américas. Há quem diga que ele não sabia que eram as Américas, que ele achava que eram as Índias, e por isso ele chamou de Índios. E há quem diga que mais tarde ele descobriu, sim, que eram as Américas, que ele não morreu acreditando ainda que era a Índia. Para um caso ou para o outro, nós não temos certeza de nenhum dos dois, mas sabe-se com certeza que foi Cristóvão Colombo que descobriu as Américas em 1492, que é o mesmo ano que termina o movimento de reconquista da Península Ibérica, quando o último reino da Península Ibérica, que era a Granada, cai para o reino da Espanha. Então, exatamente ali, com o fim da reconquista da Península Ibérica, o fim das últimas pseudo-cruzadas, vamos dizer assim, você tem o começo da expansão para o Atlântico. Aquilo que agora não era mais possível expandir na Europa, agora seria expandido para além do Atlântico, que é mais um dos motivos para tanto Portugal quanto Espanha terem começado todo esse processo de colonização. Cristóvão Colombo descobre a América. Enquanto isso, Portugal começa a estabelecer entrepostos ao longo das costas africanas e ao longo das costas das Índias para poder conseguir fazer um comércio duradouro com as Índias, não perder essa conexão que havia sido estabelecida, e aí que vários portos ao longo de toda essa costa começam a ser estabelecidos por Portugal e pertenceram a Portugal durante muito tempo. Portugal foi perder esses portos apenas por volta do século XX, então realmente foram muitos séculos de domínio português. Acontece que nesse processo de estabelecimento desses portos e estabelecimento desses entrepostos nos quais os navios iam parando, o rei de Portugal mandou uma grande expedição para poder começar o estabelecimento desses postos. Essa expedição foi comandada por ninguém menos, ninguém mais que Pedro Álvares Cabral. Poucos sabem, mas Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Cruz de Cristo. Basicamente, Pedro Álvares Cabral era um grão-mestre de uma ordem de cavalaria praticamente templária. E ele tinha esse sentimento de expandir o Império Português, expandir a fé cristã pelo globo terrestre. Então, Pedro Álvares Cabral, com cerca de 1.500 homens e 13 embarcações, ele sai de Portugal após uma missa e uma festa muito estontoante e navega em direção ao sul pelas costas africanas. No entanto, em determinado momento desta viagem, existe uma, vamos dizer assim, uma curva feita pela expedição portuguesa, que nem todos que estavam naquelas embarcações tinham consciência do que estavam acreditando. É claro que os principais nomes daquelas embarcações, como o próprio Pedro Álvares Cabral, sabiam que eles estavam indo, não para as Índias, mas para o Novo Mundo. E, enquanto alguns outros não sabiam disso, só foram descobrir isso no meio do caminho. Então, Pedro Álvares Cabral, com essas três embarcações e com essa grande expedição, então você percebe que houve realmente um investimento de Portugal para a chegada no Brasil, ele sai em navegação de Portugal e chega no Brasil exatamente no dia 22 de abril de 1.500. Também vale lembrar que o Brasil já era uma terra que habitava o imaginário europeu. Poucas pessoas sabem disso. Existe uma lenda chamada Lenda de São Brandão. São Brandão foi um santo irlandês que viveu por volta do século VI. E ele dizia que, além do Oceano Atlântico, existia uma terra que seria a Terra Prometida, que seria uma terra maravilhosa, a chamada Terra Brasílis. São Brandão já profetizava esta terra por volta do século VI. E grandes navegadores, por muito tempo, buscaram a terra de São Brandão. Inclusive, algumas ilhas que foram encontradas ao longo do Atlântico foram batizadas de Ilha Brasil, que depois mudaram de nome quando eles descobriram que era uma ilha e não uma grande extensão territorial. Então, esta chegada dos portugueses na América e exatamente no Brasil, foi uma chegada que há muito até mesmo era profetizada entre os grandes navegadores por causa da lenda de São Brandão, não apenas esta lenda, mas tantas outras lendas. É óbvio que atravessar o Atlântico naquela época era uma missão extremamente difícil. Atravessar o Oceano Atlântico era muito mais difícil, era um caminho muito maior, mais perigoso, mais desconhecido do que, sei lá, atravessar o Mediterrâneo, por exemplo. Atravessar o Atlântico era outro departamento de aventura. Pode-se comparar atravessar o Atlântico com chegar à Lua. No entanto, muitos historiadores apontam o descobrimento do Brasil como algo muito mais importante para a história do que a chegada do homem à Lua. Porque o descobrimento do Brasil não é apenas a travessia de uma muralha geográfica que existia, mas era também a reconexão entre duas civilizações que há muito tempo haviam se perdido. Mais que a transposição de um obstáculo geográfico, você teve a transposição de uma fenda temporal entre duas civilizações, que era exatamente o contato entre os nativos aqui do Brasil e os portugueses e os europeus de modo geral. A chegada ao Brasil foi algo que teve um cunho econômico, teve um cunho militar, teve um cunho religioso e um cunho civilizacional. Exatamente essa retomada da conexão entre duas civilizações e da ampliação dos domínios e da influência europeia sobre o inicio do processo civilizacional. Vale lembrar que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro europeu a estar em terras brasileiras. No mesmo ano de 1500, alguns meses antes, um espanhol chamado Vicente Pison esteve no Brasil também. Também há indícios que o tal de José também esteve no Brasil há cerca de algumas décadas antes de Pedro Álvares Cabral. E há rumores de que tiveram no Brasil outros cavaleiros templários, tiveram no Brasil fenícios, tiveram por exemplo no México os romanos, mas isso aí são mais rumores. E também existe aí uma quase certeza de que os vikings estiveram na Greyland por volta do ano 1000. Mas é claro que tudo isso aí é mais especulação do que confirmação. Mas se sabe que com certeza outros europeus estiveram no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral e outros europeus estiveram nas Américas antes de Cristóvão Colombo. Então agora que essa terra estava descoberta e ela havia sido descoberta por Cristóvão Colombo, havia tido tentativas de estabelecer tratados separando essas terras. Porque naquela época os dois reinos mais poderosos, os dois reinos mais ricos, os que estavam na corrida pelo Novo Mundo eram exatamente Portugal e Espanha. Então é feita uma coisa chamada Bula, Intercoetere Bula, porque ela teve a intervenção de um papa chamado Papa Alexandre VI, que foi um papa extremamente controverso. Ele estabeleceu ali, às 100 léguas das ilhas do Cabo Verde, uma divisão. Tudo que estivesse a leste daquelas terras era de Portugal e tudo que estivesse a oeste daquela linha era da Espanha. E aí com essa Bula você percebe primeiro o grande poderio dessas duas potências. Você pensa, dois países apenas chegarem, dividirem o mundo em duas metades. Nem na época do imperialismo isso aconteceu, foram muito mais países. Houve muito mais, vamos dizer assim, resistência de outros países do que nessa época, primeiro. E segundo, o que se percebe é exatamente o começo de uma corrida entre Espanha e entre Portugal. Acontece que a Bula Intercoetere não foi aceita por Portugal. Portugal resistiu a esta Bula, pois ele queria que o meridiano fosse estabelecido não a 100 léguas, mas a 370 léguas da ilha do Cabo Verde. E aí nesse momento você percebe exatamente que Portugal provavelmente já sabia que existia alguma terra além do Atlântico. Por que Portugal iria querer adiar esse meridiano? Por que sendo que ele não sabia que tinha nada? É claro que ele sabia que tinha alguma coisa e por isso mesmo ele quis esticar esta linha, esticar este meridiano. E bom, se ele não tivesse feito isso, hoje nós seríamos colonizados pela Espanha e Portugal teria tido apenas uma grande porção de água. Então essa segunda rodada de negociações que sucedeu à Bula Intercoetere ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. A Bula que foi em 1493 ou o Tratado que foi em 1494. E isso foi um pouco antes até mesmo do descobrimento do Brasil, ou seja, antes do descobrimento do Brasil o Brasil já estava sendo repartido entre as grandes potências daquela época. Portugal havia chegado às Índias no ano de 1498, foi quando Vasco da Gama havia conseguido chegar às Índias. E ele chega ao Brasil exatamente em 1500. E assim foi descoberto o Brasil. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegam aqui no Brasil e é escrita a carta de caminho. E aí começa todo o processo civilizacional e todo o processo de colonização que nós temos de abordar isso em um vídeo à parte. Mas eu acho que o mais importante para poder fixar na mente de vocês ou a mensagem que eu gostaria de deixar com este biópsia da história é exatamente a mensagem de que o descobrimento do Brasil é um processo muito maior e mais magnífico do que apenas um bando de portugueses querendo arranjar especiarias no Oriente. É toda uma movimentação que foi um produto direto da reconquista cristã das cruzadas. É todo um processo que vem diretamente da fé na divina providência. Na fé de que Deus guia os navegadores e de que esses navegadores, amando de Deus, iriam descobrir novas terras para serem catequizadas. De que acima dos interesses econômicos havia um sentimento nacional de expansão. Um sentimento religioso de catequização. Um sentimento guerreiro de buscar as novas batalhas para o reino português. E é isso que eu gostaria que vocês levassem por aí. Pois este lado da história muitas vezes é deixado de lado nas nossas escolas. Você pega poemas como o poema de Camões e tantos outros poemas que chegam a ser emocionantes e você percebe o caráter heróico, o caráter desbravador das grandes navegações e percebe que havia ali um sentimento muito maior do que a simples busca pelo comércio, a simples busca pelo lucro. Entrando na parte politicamente incorreta desse vídeo, eu gostaria de lembrar e comunicar àqueles que não sabem que existe a falsa impressão de que quando os portugueses chegavam, os índios viviam aqui em perfeita harmonia. E que após a chegada dos portugueses começou guerra, fome, peste e o apocalipse. Bom, é evidente que a realidade não é esta. Primeiro que dizer índio e não índios já se compõem um erro. Pois não era uma tribo indígena inteira que dominava o Brasil, mas era um conjunto de tribos indígenas. Tribos que entre si eram inimigas. Por exemplo, as tribos do litoral eram tribos um tanto mais pacíficas, mas as tribos do centro do Brasil eram tribos extremamente canibais e violentas que volta e meia saíam do centro, iam para o litoral, matavam índios do litoral e voltavam para o centro. Aquela visão de que o índio vivia em harmonia, por exemplo, com a natureza, também é outra visão extremamente romantizada. Havia tribos que queimavam florestas inteiras, partes inteiras da mata atlântica para conseguir caçar grupos de animais. Então esta visão romântica de que os índios viviam em paz e que com a chegada europeia tudo foi destruído, é simplesmente, como eu disse, uma visão romântica. Os índios guerreavam entre si, os índios eram inimigos entre si e muitos desses índios se aliaram aos europeus para poder sobreviver, para poder enfrentar os seus inimigos. Tribos, por exemplo, do nordeste do Brasil, da parte nordeste do Brasil e sul do Brasil, se aliaram, por exemplo, com os portugueses no processo de colonização. Tribos do estado, por exemplo, do Maranhão e de onde hoje mais ou menos é o Rio de Janeiro, se aliaram com os franceses e tentaram estabelecer aqui uma colônia francesa. Fenômenos que ficaram conhecidos como França Equinocial e França Antártica. Então, houve sim várias tentativas de outros países, além de Portugal e Espanha, estabelecerem estas colônias e a gente vai evidenciar mais a França e a Holanda, além de Portugal e Espanha. E houve sim, em algum nível, uma cooperação entre índios e europeus para que índios e europeus juntos lutassem contra outros índios e europeus. Para mais informações como essas, eu vou deixar aqui a bibliografia desse vídeo. Deixo o livro Brasil, uma biografia, da Lília Moritz Schwarzner. E deixo também o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Leandro Marlock. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Esse é um vídeo um pouco maior, mas isso é de práxis dos biópsias da história. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido.